Em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 21 de março, pessoas com mais de 60 anos começaram a ser vacinadas com a quarta dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Os primeiros a serem vacinados foram o Frei Pedro Engel, do Convento da Penha, e o Pastor Arnaldo Candeias, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros, Cadeeso. A imunização teve início em Cariacica, na Unidade de Saúde de Itacoari, com a presença do governador Renato Casagrande, do secretário estadual de Saúde, Nézio Fernandes, do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, entre outras autoridades políticas e civis. Estamos aqui para incentivar quem não recebeu a terceira dose, por favor, vamos receber a terceira dose, três meses depois poderá receber a quarta dose. Então, assim, quem está com o ciclo vacinal completo, quando é contagiado pela Covid, os sintomas são muito mais leves, o risco é muito menor. Então, é muito importante que as pessoas compreendam que vacinas salvam vidas. Nós ainda estamos fazendo a gestão da pandemia, a gente vê, assim, todos os dias, novas variantes que surgem em algum lugar do mundo. Então, assim, essas variantes são mais agressivas ou menos agressivas, de acordo com a condição da população em termos do percentual de pessoas vacinadas. Então, assim, quanto maior o percentual de pessoas vacinadas, menor é o impacto de uma nova variante da Covid aqui no nosso estado e no nosso país. O Frei Pedro Engel falou da importância da vacinação e pediu que todos se vacinem para que a festa da Penha aconteça com a programação completa. A quarta dose é um reforço, é como que é um remate das outras vacinas. Então, é importante completar. É o selo que certifica os outros também, né? Tá bom? E quanto mais a gente se prevenir, melhor. Porque eu tomei todas elas, não passei mal, foi tudo bem. Então, para quem ainda não tomou as doses, nem primeira, nem segunda, por favor, tome, porque é necessário. Se a festa da Penha, é para acontecer totalmente, então é necessário a vacinação. O governador explicou que profissionais da área da saúde e cientistas estão indicando a quarta dose. Os cientistas estão indicando a quarta dose, até porque nessa quarta onda da Ômicron, as pessoas que mais sofreram, mais perderam a vida, foram as pessoas de mais idade. Então, a quarta dose vem como uma possibilidade real, né? Da gente poder proteger esse grupo de pessoas. E, ao mesmo tempo, aqui no Espírito Santo, envolvendo aqui a universidade, envolvendo o Ministério da Saúde, o ISEP, envolvendo diversas instituições, a OPAS, nós vamos fazer um acompanhamento de como vai reagir o organismo da pessoa com a quarta dose. Além da gente aplicar a quarta dose para proteger esse grupo de pessoas, vamos fazer um trabalho de acompanhamento de 240 pessoas para a gente ver a resposta imunológica dessas pessoas. Então, também aquilo que a gente está fazendo aqui vai orientar esse mesmo tipo de atitude em outros estados do Brasil. A vacinação contra a Covid-19 é um pedido dos freios e da Comissão Organizadora à População, para que no próximo mês, a FES da Penha possa acontecer com sua programação normal e presencial, seguindo os protocolos sanitários da Secretaria Estadual da Saúde. Nós vamos utilizar a vacina da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen. O prazo entre a terceira e a quarta dose mínimo é de 90 dias. Nós, a partir de hoje, estamos autorizando todos os municípios a vacinar. E é importante dizer que quarta-feira chega também a vacina da influenza. E as duas podem ser aplicadas no mesmo dia. Então, a partir de quarta-feira, quem for ser vacinado também poderá receber no mesmo dia todos os idosos, ambas as vacinas que já vão estar disponíveis no sistema único de saúde. A Festa da Penha, maior festa religiosa do Estado do Espírito Santo, acontece de 17 a 25 de abril.